Luminosa a ave a latear Um luar de prata sobre os campos de algodão Sempre viva a estrela guia Nos meus pés deixando as marcas pelo tempo e o chão Naquela canção ingênua no ar Um jeito tão inocente De não se prender ao medo de ser Tão somente gentil e cantar Coraçãozinho bobo na boca A voz insegura e roca Dizendo as bobagens lindas Que eu sempre quis escutar Pra sonhar e poder caminhar Luminosa a ave Naquela canção ingênua no ar Um jeito tão inocente De não se prender ao medo de ser Tão somente gentil e cantar Coraçãozinho bobo na boca A voz insegura e roca Dizendo as bobagens lindas Que eu sempre quis escutar Pra sonhar e poder caminhar Luminosa a ave Luminosa a ave Luminosa a ave Transcrição e Legendas Pedro Negri